Promoção do ano na Sate Colchões, essa pra levar agora, né Adriano? Começamos o ano bem com promoções bombásticas. Esse colchão aqui, conjunto, casal, você vai pagar pelo preço do casal padrão. Você pode escolher entre o Queen ou o King. Que beleza, e tem mais? E ainda ganha dois travesseiros ainda da Sate Colchões. Bom demais, tudo isso por quanto? Esse daqui por 12 parcelas de R$ 159,90. Promoção bombástica. É preço campeão, é promoção bombástica, é só na Sate que você encontra o endereço. É Avenida Nielo Patrício, continuação da Avenida Tiradentes, sentido Dutra. Próximo a sai. Telefone? 2600 2029. Sate Colchões. Seja leal o seu sono. Vem. Vem.